Olá, vamos a mais uma parte do Blender 2.8. No vídeo anterior, do 328, eu comentei com você que eu tinha ouvido falar a respeito de alguns downloads, os, digamos, mais atuais, que vinham com a seleção sendo feita com o botão do lado esquerdo do mouse. E eu disse para você que a minha tinha vindo com o lado direito. O Otávio Augusto, que fez um comentário, aliás, agradeço, no vídeo, comentou sobre a herança que o Blender promove. O que é isso? É o seguinte, quando você tem uma versão inicial e você faz algumas configurações ou mexe em algumas coisas, ou mesmo não mexendo, a próxima vez que você faz o download, a tendência do Blender é manter as suas próprias configurações. Mas, quando eu fiz um segundo download da Build mais atual, ele manteve a versão da seleção com o lado direito do mouse. Agradeço ao Otávio Augusto essa informação. E, caso você queira fazer alguma modificação a respeito disso, portanto, passar para o lado esquerdo do mouse, a seleção, você vem aqui em Edit, Preferences, Input. E aqui você pode conseguir passar para o lado esquerdo do mouse, como estou mostrando aqui. Eu prefiro ficar com o lado direito do mouse. E posso adiantar para você que, pelo que eu reparei, alguns atalhos mudam quando você opta por colocar o lado esquerdo do mouse, como a sua forma de seleção. Eu acho natural que isso esteja acontecendo. Se você colocar do lado esquerdo do mouse, clicar aqui, antes de você fechar, você clica em Save Preferences. Não é o meu caso, eu vou manter, portanto, a seleção, o botão do lado direito do mouse. A segunda coisa foi uma colaboração do Mac9, Marcos, que eu tinha comentado aqui sobre Cavity, no vídeo anterior, e eu falei que parecia uma espécie de um bevel. Ele sugeriu que seria alguma parte de simulação do AO, Ambiente Occlusion. Ambiente Occlusion é uma simulação do Blender a respeito de sombreamento. E quero agradecer ao Mac9 também, ao Marcos, sobre essa observação. E você, se tiver alguma observação a fazer, quiser colaborar, complementar o que eu tenha colocado, eu agradeço muito e acho que as pessoas que estão participando desse grupo, que se interessam pelo Blender, também agradeceriam bastante. Uma outra coisa que eu acho interessante é mostrar para você que já há alguma documentação do Blender 2.8. Não reparei se todos estão completos, ou se só algumas partes estão completas, porque acredito que o pessoal não desenvolveu nem de forma estável o próprio Blender, mas a documentação já está aí em andamento. Acredito que ainda haja coisas para serem terminadas. Mas, enfim, eis aqui a dica que você pode ver em inglês e acredito que em português também. Então, se você traduziu o seu Blender, você pode agora ter essa informação sobre as ferramentas e o funcionamento em português. Não sei se está tudo funcionando, então é bom você verificar. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo. Voltando agora ao Blender, o que eu pretendo passar para você é ainda, continuando na ideia do layout, passar para você alguma informação a respeito do que eu sei a respeito desse lado de cá. Não vou passar absolutamente nada que eu não saiba. E algumas outras informações que eu acho que eu pulei no vídeo anterior. A forma de a gente dividir uma janela aqui é o seguinte, antes tinha aquela linhazinha achurada aqui do lado de cá, não tem mais, eu pelo menos não estou vendo. Mas se você colocar o mouse bem do lado direito em cima, você vai ver que ele forma uma cruzinha. Aí você clica e arrasta e você abre uma nova janela. Aqui, daí você pode escolher alguma outra janela que você queira. Tá? Para fechar é do mesmo jeito. Você pode colocar aqui e fechar. E aquela seta, ela pode ir para o lado de lá ou para o lado de cá. E o lado que a seta ficar é a janela que vai ser fechada. Uma outra forma de você fazer essa divisão é você colocar o mouse aqui onde está aquela setinha de dois lados. Clica do lado direito e split área. Vai parecer uma linha muito estranha aqui no meio. E isso pode significar a divisão da janela. Se for no caso, você clica com o botão esquerdo e você abaixa a janela. E se você quiser, agora, uma janela dividida dessa forma. Então, espera a setinha aparecer dos dois lados. Clica com o botão direito do mouse. Split área. A linha vai aparecer aqui. Tá? Aí você dividiu a janela e você confirma com o botão do lado esquerdo do mouse. Agora, vamos supor que você queira split área. E você teve uma divisão assim, de forma horizontal. E você quer uma janela de forma vertical. Clica em Tab. Aqui. A linha horizontal vira, fica vertical. E você clica e você abre uma outra janela e você configura como quiser. Para fechar, Join área. A seta vai aparecer e você fecha. Da mesma forma aqui, Join, Junte, Join área. E você fecha da mesma forma. E aqui, da mesma forma. Clica, Join área. E você fecha aqui. E você volta à forma anterior. Muito bem. Essa é uma forma prática, uma praticidade para você abrir e fechar as janelas. São informações que eu me lembrei que eu não tinha passado no outro vídeo. Mas essas formas são muito parecidas com as versões anteriores. Muito bem. Estamos ainda no modo objeto. Um atalho que eu acho que mudou é você clicando a letra Q. E você... Eu acho que eu já falei na vez passada. Você vai poder escolher a disposição da janela. Outro atalho que existia nas versões anteriores era o seguinte. Você clicava em Shift S e aparecia aquele menu para você fazer a seleção dirigida a determinados lugares. No caso, há o cursor mantendo o deslocamento, a seleção ativa, tal, 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 tal. Cursor para a origem é Shift S. É o mesmo atalho que distribuía aquele menu que aparecia um em cima do outro. Agora aparece como Pai Menu. Então, vamos à parte do lado de cá. Que se eu continuar aqui, vai ter muita coisa para falar. Deixa eu me dirigir àquilo que eu realmente me propus a falar. Aqui é aquele menu que estava distribuído aqui. Agora ele está distribuído aqui nesse sentido. Aqui ele especifica para você qual é o renderizador que está em uso. Você pode pegar os cycles e esse Workbench que eu ainda não sei muito bem o que significa. As amostras no Viewport e na renderização. Isso aí você precisa ver o que é adequado depois que você fizer a renderização. E o Viewport Denoising. Denoising é aquele um que tira os farfais. Deixa eu só colocar mais um plano aqui, o S10, que fica mais fácil de visualizar as coisas. Como sempre, vamos pegar o gizmo. Pegar o gizmo aqui. Fica mais visível as transformações. Ok, então, depois do sampling, isso aqui é praticamente igual às versões anteriores. Ela só está em lugar diferente, tá? Ambiente Occlusion é quando ele falsifica ou simula aquela luz que a gente precisa para modificar a iluminação do ambiente. É a mesma coisa. Aqui, a informação é das dimensões. A resolução da sua imagem ou da sua animação na hora que você fizer e a porcentagem que ele vai renderizar para você. 1920 por 1080 é o padrão. Você pode modificar isso aqui quantas vezes você quiser. E aqui é aquela forma que você coloca a câmera não renderizar o que está fora da visão de câmera. Então, portanto, se eu tiver isso aqui, ela não vai renderizar o que está em volta e aí você não perde tempo de renderização. É frame por segundo, é igualzinha àquela forma anterior. Então, border, frame por segundo e essa parte das dimensões. Aqui é a saída. A saída do quê? Da sua imagem. No caso, a sua imagem, que pode ser preto e branco, RGB, RGB, A, A significando alfa, tá? E se você clicar aqui, você vai ver os vários formatos que ele oferece para imagem e aqui os vários formatos que ele oferece para animação. Clicando aqui só para exemplificar um pouquinho mais, esse FFMPEG, vídeo, você pode observar que daí ele apresenta mais itens para você completar, tá? O vídeo codec H264 e esses todos os outros que você pode selecionar na hora de você fazer a sua animação. Tem outras informações aqui também. Uma coisa que acontecia com frequência, as pessoas perguntavam com frequência em outros vídeos que eu fiz, mas é igualzinho, funciona do mesmo jeito. Audio codec, tá? Aqui, às vezes a pessoa renderizava com imagem e não conseguia renderizar o som. Por quê? Ela nunca escolhia um audio codec. Então, você precisa vir aqui, quando você quiser uma renderização de animação com áudio, e escolher um audio codec para você ter som na sua animação. Senão, você não consegue. Bom, enfim, esse aqui é um outro item de saída, saída da renderização na imagem ou na animação. Metadata é quando a renderização final vai mostrar para você todos os dados. Se você quiser a data, o frame, hostname, cena, tal, tal, todos esses dados aqui. E você pode também colocar uma nota, né? Aqui, você pode escrever alguma coisa. Tem alguns dados a mais, mas é igual ao outro. Esse estereoscópio, eu, sinceramente, não sei o que ele faz. Eu vi que ele faz uma distorção aqui com relação à câmera. E ele parece que apresenta um efeito de aberração cromática aqui. Também não sei por quê. Não sei direito como é que funciona. Eu acho melhor não passar nenhuma informação para você. A única coisa que eu vi que ele faz é que ele apresenta uma cor vermelha e verde muito esquisito do lado de cá. Parece mais uma aberração cromática. Ok, vamos fechar aqui. Esse outro item é a questão da cena, view layer. Aí, aqui, aqui tem os passes na hora que você estiver lidando com passes, que é um outro processo, mas não se mexe nisso agora. Isso aqui é outro item, que é a cena, as unidades de medida, que ele vem por padrão com um metro, a gravidade e esses outros itens. Aqui é o rigid body world, que funciona igual às outras versões. Esse aqui é a famosa configuração do world. Então, use nodes para você usar os nodes. Aqui você pode escolher a cor, você pode escolher um lugar mais claro para você ter as cores. Vejamos. Veio outro modeling. Vamos colocar na renderização do IV. Até agora não estava. Então, os nodes, você pode pôr como você quiser. Vermelho, azul, verde. Ou voltar à sanidade e colocar o branco mesmo. Ou cinza. Enfim. A força, né? Não dá para explicar tudo, não, senão eu vou ficar aqui ad eterno com vocês e vocês vão ficar cansados. E aqui é os modos de transformação do cubo. E você pode movimentar ele para baixo e para cima. Pode observar que ele está se mexendo aqui, conforme eu mexo. E isso aqui tem naquela janela N também. Pode observar que é a mesma medida que tem aqui, tem aqui. Então, é o mesmo item. Aqui, as constantes. Você pode, quando estiver trabalhando em algum projeto, adicionar as constantes. Esse aqui são os modificadores que você pode acrescentar aqui. Subdivision Surface e todos os outros já conhecidos. Z, Shade Smooth. Pelo menos, nesse caso, funciona dessa forma. Modificadores. Vertex Groups. Isso aqui é igualzinho à versão anterior. Shape Keys. UV, Vertex Color. Normal Texture Space. Igual às versões anteriores. E aqui, Materiais. Pode usar Use Nodes. Base Color. Aqui é cinza. Você pode colocar azul. Tem uma coisa aqui interessante acontecendo agora. Vamos abrir aqui. Abrir aqui. E passar isso aqui para Shader Editor. Chama Shader Editor. Nas versões anteriores, era Node Editor. Agora, é Shader Editor. Essa aqui é a janela N, que eu acabei de fechar. E ele vem, por padrão, já com o Principled BSDF. Acontece que ele não está fazendo efeito nenhum nesse momento sobre esse cubo que eu transformei em uma esfera. Por quê? Porque aqui ele está usando a Base Color. Está vendo? Mas aqui, ele não está ainda ativado. Portanto, se eu clicar aqui, ele vai voltar. Ele vai apresentar agora a Base Color padrão. Portanto, se eu vier aqui e agora eu fizer botar uma cor, agora ele vai mostrar aqui a Base Color. Certo? Então, isso é um pedacinho dos nodes que precisa ser entendido. Às vezes, a gente fica meio confuso a respeito disso. Então, aqui são os nodes. E como você sabe, você pode acrescentar mais informações. Por exemplo, indo para o modo de Edit Mode. Aqui, selecionando faces. Aqui, por exemplo. Colocar um segundo material. Um novo material. E aplicando. Então, você vai ter cores diferentes. Isso aí é igualzinho, acontecia antes nas outras versões. Ok. Vejamos. Aqui, texturas. Aqui, sistema de partículas. Então, aqui você vem, coloca um sistema de partículas novo. E não vai aparecer nada, mas a gente dá um jeito. Coloca um RER aqui para aparecer alguma coisa. E Advanced. E o número de partículas. Isso aqui funciona também da mesma forma. Ok. Além do sistema de partículas, aqui tem as simulações, o physics que tem as simulações. E aqui a gente pode cancelar o sistema de partículas. Como é que fala? Seria um tutorial para outras, para mais informações. Então, vamos desligar aqui. Isso aqui é um cubo. Shift A. Funciona. Você funciona normalmente. como esfera. O Z aqui funciona para colocar a suavização. E você pode ver que é interessante que você vê o... Embora que overlay ligado, você vê, inclusive, até onde vai a esfera. E aqui, eu acho que tem um negócio que eu pulei. Deixa eu ver. Ah, isso aqui, ó. Que eu achei interessantíssimo. Ele forma uma iluminação. Ele faz um gloss, um brilho, assim, super interessante. E você pode colocar a cor que você quiser. Azul. E depois você pode aumentar a intensidade desse brilho. É um negócio super legal. Aqui em cena, onde você mostra o tipo de renderizador que você está usando. E aqui tem... Aqui depois eu acho bom você pesquisar mais a respeito. Vamos ver. Amarelo. Você pode intensificar mais a cor. Aumentar o raio. Em que esse bloom vai atingir. Fica super legal. Depois do bloom, você pode usar... Depth of Field. Diz respeito à câmera. Você... É... Igual às versões anteriores. Screen, Space, Reflection. Screen, Space, Reflection. Você pode ver que faz uma pequena mudancinha aqui. Motion Blur, Motion Blur, Volumetrics, Shadows. Enfim. Color Management. É relativo à cor que você vai conseguir. Aqui tem o filmic. A aparência de Base Contrast. E aqui você pode aumentar Very High Contrast. Veja bem como ele aumenta a intensidade. Exposição. Né? Que é um negócio meio exagerado. Aqui. E o gama. Isso aqui tudo é parecido com a forma anterior. Ou... Deixa eu pôr Exposição em 1 aqui. Senão vai ficar muito escuro. E... Não, Exposição é em 0. Senão vai ficar muito... E aqui... Use Curves é igualzinho ao anterior. Se você observar na versão anterior, você tem todos esses itens aqui. Tá? E você pode mexer aqui e fazer modificações trabalhando na curva aqui. Estudando um pouquinho a respeito de curvas. Tá? Bom, vou parando por aqui. Tem muito mais coisa que pode ser trabalhada. Por enquanto, a gente está falando sobre Layout ou Object Mode. No modo de edição tem muita coisa também. Mas eu posso dizer para você que está tudo... Exceto alguns incrementos que eu ainda preciso ler na documentação. Porque, como você viu, a documentação já está acontecendo. A maior parte dos itens, exceto por ter mudado de lugar o Layout, a maior parte dos itens está funcionando da mesma forma. Tá? Espero que você tenha gostado. se gostou, deixa um like. E a gente se fala no próximo vídeo, então. Até mais!